Mais de 15 milhões de reais vão ser investidos em projetos de prevenção à violência. As propostas podem ser enviadas até o dia 4 de setembro. Sobre o assunto a gente conversa agora ao vivo com Isabela Azevedo. Boa noite Isabela. Olá Odilei, boa noite a você, boa noite a todos. Os projetos podem contemplar os mais diversos temas, como proteção de crianças, adolescentes e idosos. Sobre esse tema eu converso agora com a Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Mique. Secretária, quem que pode se inscrever nesses projetos e a quais outros grupos eles se destinam? Meu boa noite a todos. Na realidade, esses editais são voltados aos municípios e consórcios. Nós estamos privilegiando a prevenção dentro dos municípios, aqueles municípios que têm guardas municipais ou aqueles em que a polícia militar trabalha com o policiamento comunitário. Queremos trazer capacitação e envolvimento nos grandes projetos sociais dos municípios, esses agentes de segurança pública para trabalhar com as mais diversas vulnerabilidades. Seriam, por exemplo, os cursos de capacitação? O que os municípios poderiam apresentar para o Ministério da Justiça? Curso de capacitação, reforço nas redes de proteção às crianças, adolescentes, aos idosos, à população em situação de rua, ao grupo LGBT. Enfim, como lidar com a diferente abordagem a este tipo de grupo e encaminhar estas pessoas para que não fique somente num registro policial e tenha essas pessoas à proteção de uma política. Perfeito. E o Ministério da Justiça está com outros editais abertos, né? Voltados para as mulheres, voltados para crianças e adolescentes. Não é isso, secretária? A senhora podia falar um pouquinho sobre eles? Temos, sim. Temos mais o edital voltado à proteção e ao engajamento das mulheres e proteção e engajamento dos jovens, né? O Protege Mulheres da Paz. Eu peço a todos que analisem o nosso site e lá verificarão todas as regras. Temos um prazo um pouquinho mais elástico para esse de mulheres e jovens, né? Vai até o final de setembro. E o primeiro edital para as áreas em vulnerabilidade, esse expira dia 4 de setembro. Perfeito. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, Regina Mick, muito obrigada pelas explicações. E quem quiser saber mais sobre os editais, basta acessar o site do Ministério da Justiça, que é o www.justiça.gov.br. Outro de lei.